Olá pessoal, tudo bem? Hello! Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês, Your English Teacher. Além de ensinar inglês, eu canto. E eu venho ensinando inglês através da música por muitos anos, para todas as idades, tem sido incrível. Sabemos que a música pode curar, pode curar o mundo, pode curar você, pode te ajudar a aprender. A música tem tantos benefícios, não é mesmo? Então eu uno o útil ao agradável, que é aprender e ensinar cantando. Agora chegou a hora da minha grande dica, mas sobre uma oração, que é a oração do Ho'oponopono, que em português é, eu te amo, sinto muito, me perdoa e sou grato. Muito fácil, não é mesmo? Então você vai orar a oração do Ho'oponopono, você vai falar a oração do Ho'oponopono, vai juntar as energias de desejo para curar o mundo. E em inglês, por que não? Você vai vibrar a energia de paz e amor. Então vamos lá? Repeat, please, repitam comigo. Em algumas versões, ao invés de falar I am thankful, fala só thank you, como for melhor para você. Então vamos lá de novo? I love you, I am sorry, please forgive me, thank you. Ou então, I'm thankful. E para te ajudar a fixar o Ho'oponopono em inglês, em sua mente, vamos fazer assim, eu vou cantar uma musiquinha de apenas quatro linhas. Eu canto e você repete, assim. I love you, I am sorry, I am sorry, please forgive me, thank you, thank you, I love you, I am sorry, I am sorry, please forgive me, thank you, thank you, I am sorry, please forgive me, thank you. Até mais. Heal the world, Michael Jackson There's a place in your heart And I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try You'll find there's no need to cry In this place you'll feel there's no hurt or sorrow There are ways to get there If you can't afford to leave it Make it a little space Make it a better place Heal the world Make it a better place For you and for me For you and for me For the entire human race There are people dying If you can't afford to leave it Make it a better place For you and for me Make it a better place For you and for me Faça do mundo O lugar melhor Pra mim E pra você E aí E aí E aí